DDD3399111443, hein, chutelão que tem o telespectador. Oi, boa tarde, Nico, tudo bem com você? Tô joia. Meu nome é Denilza. Nico, eu gosto muito do seu programa e estou nesse exato momento vendo o seu programa. É isso aí, ó. É isso aí. Me abandona, não. Manda um abraço pro meu filho, Júnior, que vai estar fazendo aniversário amanhã. Sou de Capelinha, Minas Gerais, Vale do Jequitonha. Viva a Capelinha. Viva o Júnior fazendo aniversário. É o charado diretor nosso aqui, né? Boa tarde, Nico. Que Deus te abençoe. Tudo bem? Tudo joia. Meu nome é Sabrina, sou do Barro Turmalina. Estou aqui assistindo o seu programa e fiquei sabendo que você também estará no Luau FJU. Estaremos lá, nesse domingo, dia 14, na Praça dos Pioneiros. Vai ser o evento mais agitado e divertido do Governador Valadares. Dança, teatro, música, sorteios e várias outras coisas. Você aí de casa, não, você não pode perder o grande Luau FJU. Então, vem pro Luau. Estou confirmado lá, Sabrina. Você corre lá e me abraça e faz a foto. Boa tarde, Nico. Meu nome é Jussara. Falo de Ipatinga, bairro das fontes. Estamos aqui ligadinhos no Balanço Geral. 2024 chegou chegando, mas chegou chegando mesmo. Vamos que vamos pra cima. Manda um abraço pras minhas filhas, Eduardo, Emanuele, Sara, Elisa e meu esposo, Cristian. Feliz Ano Novo pra você e toda a sua equipe. Estamos juntos. Juntos, misturados e abençoados. Todos de vermelho. Red. Estamos juntos. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Ruth do bairro Vila dos Montes, hein? Governador Valadares. Manda um abraço para o meu avô que não perde um dia do seu programa. Como é que é o nome do seu avô, Ruth? Não falou o nome do vovô. Beijo no coração do vovô aí. É, manda o nome dele que eu vou registrar aqui. Viva Vila dos Montes. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Meu nome é Márcia. Manda um abraço para o bairro Jardim do Trevo, GV. Márcia Queiroz está sempre com a gente aqui. Um beijo no coração da turma do Trevo, querido. Lá está Felipe Ribeiro, o nosso editosão. Boa tarde, Nico. Aqui é o Jovelito Lopes de Patinga, Minas Gerais. Manda um abraço para minha querida esposa Rosilene e as minhas filhas Priscila, Patrícia e Poliane. Seu programa é nota mil. Olha o Jovelito aí. O Jovelito está com a guitarra raiz pendurada aí, hein, Jovelito. Que guitarra é essa, hein, rapaz? Próxima. Olá, Nico. Sou o Vaguinho de Governador Valadares do bairro Vila Isa. Abraço. Estamos juntos. Sucesso sempre. Vaguinho, aquele abraço. Viva Vila Isa. Viva Valadares. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Patrícia do Cidade Jardim GV. Estou de férias e assistindo todos os dias o melhor apresentador do Brasil. Quem é? Quem é? Quem é? Ela pergunta quem é. Você que não é você. Sou eu. Você, ele, sou eu. Deus abençoe sempre sua vida e parabéns. Essa equipe que faz esse jornal que é maravilhoso. Patrícia, beijo no seu coração. Boas férias, hein, Patrícia? Boas férias. Dá tempo de fazer o caveazinho aí com o biscoito de polvilho, hein? Pré-claro. Viu, Lamonier? É pós, meu plano. Agora é pré. Hã? Hã? Dicionário. Cadê, Lamonier? Pegou? Pré-claro, Nico Médio. O alviçareiro do jornalismo do Leste Mineiro. Bem-fazeja semana pra você. Equipe do BG. Professor Marcos de Paula do Granduquesa. Pré-claro, Nico Médio. O alviçareiro do jornalismo do Leste Mineiro. Bem-fazeja semana pra você. Depois dessa, o diretor falou assim, intervalo, dá tempo pra turma de casa fotografar e pesquisar no dicionário. Fotografa aí, ó. Professor Marcos de Paula. Cunhado do professor Franco Dani. Alô, Franco Dani. Dá um jeito desse homem aí, Franco Dani. Tá escrevendo difícil aqui, embolando nossa cabeça, ó. Daqui a pouquinho tem mais. Tá escrevendo. Tá escrevendo.